Não sabe o que está acontecendo, e é sério isso. Antigamente, há muitos anos atrás, muitos anos atrás, teve um vulcão, um vulcão aqui no Brasil, que dividiu dois continentes. Pela história, e é o que acompanha-se da geografia e tudo mais, mas, observa-se que a África, o continente africano, ele era colado para o Brasil, mas aí teve um vulcão tão forte que separou esses continentes e eles foram se afastando cada vez mais. Saiu uma reportagem, recentemente, que esse vulcão, ele pega de Ribeirão Preto até São José do Rio Preto. Ele está a 400 quilômetros para baixo da atmosfera. Está lá no fundo da atmosfera. E ele está ativo. Está ativo. Lá embaixo. Podendo entrar em erupção a qualquer momento. O que vocês estão rindo? É verdade. A vó está se rachando ali. O que o Caio ia ficar essa bobeira? É verdade. Pode ser, né? Olha. Agora eu gostei. Todo mundo estava quietinho, só. Ué, mas ninguém acredita em mim. Quem que foi furtá-la? Minha vó. Não, o Duro Gugu estava até atento. É? Pode ser, né? Ele estava tão... Eu tenho certeza que não é. E a gente estava lá, não é, né? Então, eu cheguei. É o balaio de gato mesmo. É o balaio de gato. É o verdadeiro balaio de gato. Não, mas eu estava vendo uma reportagem. Eu estava vendo uma reportagem. Eu estava mostrando que aqui em Ribeirão Preto aqui, tem um local, uma área de vegetação. Tem um local lá que fica saindo fumaça do solo dia e noite. É. Já acionaram a prefeitura, já foram lá jogar água, já fizeram um monte de coisa e continua saindo dia e noite fumaça do solo. fumaça do solo. E aí, isso, esse fenônimo da natureza... Fenônimo. Que gerou... O pessoal fala que eu falo errado. É verdade. Esse fenônimo da natureza que gerou essa discussão, essa conversa aí. Imagina, avô, como a gente é tão assim simples, está tudo na mão de Deus. É. Se Deus falou assim, ó, peraí, você está forgando aí, eu vou sortar um... um trem desse aí, de fora a fora. Vocês vão ver, vocês acham que vocês é bonitinho aí. Acaba tudo com a graça de todo mundo. Não é não? Aí é que entra o balaio de gato sacarroto. É, exatamente onde eu queria chegar. Aí é que entra o balaio de gato sacarroto. É. Aí é onde que eu queria chegar, avô. Você chegou certinho. E nesse meio aí, você vai encontrar o pote subaco de cobra. Então. É. E aí dá pra curar, né? Dá pra curar todo mundo com o pote subaco de cobra. Então. Vô, qual que é a outra frase que o avô fala bastante, além do balaio de gato sacarroto? Tem uma outra que ele fala muito sempre. Qual que é a outra frase que você fala bastante? Eu esqueci, um inscrito perguntou o significado daquela frase, e eu falei assim, caramba, nem eu sei. O avô, vamos fazer alguma coisa? Então vamos lá no cara. Não. Vamos lá no cara. Vamos lá no carro. Olha o tempo de chuva que tá. Olha o tempo de chuva. É. Mas não vai, não. Vai embora. Certeza? Não vai chover. Olha, que Deus te ouça. Não. Que chove. Não é? Que chove, Deus te ouça. Vai embora. Vai chover. Ó. Vai cair água. Vai. Vai longe daqui. Por que longe daqui? Vai embora. Não. Vai ficar, amor. Vovô, esse, ó, esse ano, esse pé de uva aí, ó. O quê? O pé de uva. O que que tem? Encheu. Vovô, tá. Tá uma carga muito bonita. O que que você acha que foi? O quê? Pra ele dar tanta uva. Ué, e o trato que eu dei nele? Você deu trato? É lógico. Que trato que você deu? É adubo? Ah. Você colocou adubo. É lógico. Mas que adubo que é esse? Adubo que você compra no mercado. Totó de vaca. Nessas lojinhas. Mas eu sempre vejo você jogando ali no pé, em volta, casca de ovo, casca de banana. Isso não. Não tem nada a ver. Não, 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 não. Isso aí não joga ali, não. Ah, eu já vi você, ó. O que tem jogado ali é adubo. Tomate. Você tá pensando, aquele pé de fruta lá, ó, ele é desse jeito, ele fica peladinho. Peladinho. Sem uma folha. E, mas ele tá verde. E ele tá necessitando do que o querido. Ele tá seco. Ele tá seco. Não, seco não. Seca não. Só que os dedos tá tudo folhadinho. Certeza? Folhadinho e capror. Mentira. Fica esperando, fica esperando. Então você mantém depois. Ó, a avó tá falando ali, ó, fica esperando sentado. É. Ela falou assim, ó, esse pé aí, ó, já era. Macaca de 17. Ela falou assim, ó, eu vou mandar o Maurício cortar. Ah, sim. Você não quer que corte? Não. Você não pode, porque você quer que corte? Vai cortar o pé de fruta. Você come fruta? Todo mundo comeu. Mas você come? Eu como. A avó falou que você nem come. Ah, não é isso. Você não come? Acabou. Vovô, é tão gostoso ter uma fruta no quintal, né? Então. Você tá ali no jeito. Você quer ver só quantas frutas ela vai dar. E aquelas que ficou preta lá em cima, lá? Ela não presta. Ela é tudo pequenininho assim. E ela... Ela vai cair ou não vai? Ela vai cair ou não vai? Vai cair. Ah, se ela tem vontade de cair, ela cai. Se ela não tiver, é paciente. Vai galar e não presta mais, já tá seca. É isso aí, vovô Anésio. Quantos minutos deu, filha? Oito. Oito? Você finalizou e começou outro? Não. Ah, é? Tá oito? Tá. Ah, tá de boa. Tá de boa a conversinha com o vovô Anésio. E aí, galera? Como é que vocês estão achando o nosso canal? Nosso novo formato? A Lívia, nossa produtora e editora de vídeos aí. O vovô Anésio também, que é nosso príncipe do canal. É a estrela principal. É a única estrela, né? O resto é resto. E a dona Elza, que ganhou também... Como é que é o carro? Uma banadora. Uma banadora. A dona Elza ganhou uma banadora agora. Uma banadora e fugiu. Fala lá, fugiu pra fazer vídeo. O Caio emprestou. Calma. É, calma. Vamos dividir os tempos. A Lívia tem que filmar e abanar, meu. Ah, tá de brincadeira, hein, dona Elza? Ô, vovô. Vovô. Você... Gostaria de ir no Pesca e Pag? Não. Não? Não. Por que, vovô? Por que eu não gosto mais de pescar? Ah, não. O que você gostaria de fazer, assim? Seu sonho? Ah, deitar na cama. Não, ó. Você não tem nenhuma vontade? Não. Nada, nada, nada? Chamei pra inalhar a cachoeira. E você, dona Elza? Qual que é o seu sonho? Ela já contou o sonho dela outro dia. Verdade. Tá aí no canal, aí. Não vou nem revelar, pessoal. Já contou. Você gostaria de ir em algum lugar, dona Elza? Tá rezando. Tá rezando. Deixa ela quietinha. Ô, filha, pode finalizar, então. Tchau, pessoal. Tá rezando. Tchau, pessoal. Obrigado.